Espiritismo, princípios, práticas e provas. Falaremos neste trabalho sobre Espiritismo ou Doutrina Espírita, procurando demonstrar, numa visão mais ampla que nos for possível, o que realmente ele é. Dividimos o presente trabalho em duas partes. Na primeira, apresentaremos sua origem, seus princípios e suas práticas, e na segunda, trataremos das evidências sobre a realidade do mundo espiritual. A manifestação dos Espíritos é um dos princípios básicos do Espiritismo que mais se destaca. É dela, inclusive, que se originou todo o seu arcabouço doutrinário. Para nós, esse fenômeno é algo que acontece desde que a Terra passou a abrigar seres humanos. O editor da revista Universo Espírita, Paulo Henrique de Figueiredo, nos apresenta um texto egípcio, encontrado em pedaços de louça chamados óstracos, com formas semelhantes à da ostra, usado no Egito Antigo como o substituto do papiro para se desenhar ou escrever rascunhos, que se encontram espalhados pelos museus da Europa, e que, segundo afirma, é o mais antigo relato de um encontro entre um vivo e um morto. Esse relato, escrito há cerca de 4 mil anos atrás, nos prova que isso é mesmo coisa muito antiga. Nele, vemos que um sacerdote egípcio, que servia ao faraó Mentuotep II, se comunica com um espírito. Obedecendo a um ritual simples, o sacerdote sobe ao terraço de sua residência e, após fazer uma prece aos deuses, pede-lhes que lhe seja enviado um espírito. O espírito se apresenta, identificando-se, dizendo o seu nome, o de seu pai e de sua mãe, e o que quer do sacerdote. Diz que deseja um túmulo novo. O espírito, embora não acreditando muito que seja ajudado, explica que o túmulo, no qual enterraram o seu corpo, havia caído e a areia arruinou tudo. Afirmou que já, por quatro vezes, o evocaram e prometeram uma nova sepultura, o que prova não ser a primeira vez que se manifestava alguém. O sacerdote atende ao pedido do espírito, providenciando-lhe um novo túmulo. Eis, em resumo, a história. O importante dela é que se trata de um notável registro histórico. Portanto, não foi produzido para se justificar uma crença. Aliás, nós, espíritas, temos esses fenômenos como de ordem natural, por fazerem parte de leis criadas por Deus. Por conseguinte, há mesmo que existir desde longa data. Agora, temos um relato escrito, por volta de mil e trezentos a mil anos antes de Cristo, que se encontra no Vedas, livro sagrado do hinduísmo na Índia, onde lemos, Os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brâmanes, convidados para as cerimônias em comemoração dos mortos, sobre uma forma aérea. Seguem-nos e tomam o lugar ao seu lado quando eles se assentam. Isso, para nós, é mais um registro histórico. Na Torá, livro sagrado do judaísmo, também encontramos alguma coisa. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12 É a famosa proibição de se evocar os mortos, tida como o proveniente de Deus, quando na verdade é uma lei mosaica. Aliás, em sã consciência, só se proíbe o que se crê acontecer, o que fortalece a crença na comunicação entre os vivos e os mortos. Todo o quanto se proibia está resumido no versículo 14 do mesmo livro e capítulo, que diz Porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Portanto, ela se refere a qualquer atitude visando ao conhecimento de fatos futuros. Em relação aos mortos, duas coisas se proibiam. A primeira, e seguramente a principal, é que consideravam os espíritos como deuses. E Moisés não queria concorrência com o Deus verdadeiro, ideia que queria implantar ao povo hebreu. A segunda, era a necromancia, que consistia em evocá-los para fins de adivinhação. Essa é uma prática que, absolutamente, não se faz no espiritismo. Sabemos que há pessoas que agem dessa forma, mas não nos cabe julgá-las. Por outro lado, se os mortos se comunicam, somente o fazem porque Deus criou uma lei para que isso pudesse ocorrer, e porque nisso são autorizados ou não impedidos. Assim, é completamente absurdo que ele tenha criado algo que lhe é repulsivo ou detestável, que são sinônimos da palavra abominação. Além disso, é comum encontrarmos em algumas traduções bíblicas, em lugar do vocábulo necromante, as seguintes palavras. Espiritismo, Espiritistas, Médium Espírita. Ora, tais termos são neologismos criados por Kardec, que chegaram ao conhecimento público em abril de 1857. Portanto, não poderiam constar de nenhum texto bíblico, a não ser por deliberada adulteração visando atingir a crença dos outros.